E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou descer lá no laboratório, mostrar pra vocês os nossos técnicos fazendo um reparo de carcaça de recuperação e um reparo em placa. E aí vamos lá mostrar os procedimentos e se a gente vai ter sucesso no reparo ou não. Bora lá? Então pessoal, tá chegando aqui no nosso laboratório, o Tony Stark já tá aqui concentradíssimo realizando o reparo de uma placa de vídeo, não é não, Júnior? Exatamente. A gente tá aqui com a 750Ti, uma plaquinha, considerar ali uma placa de entrada, né? Eu já fiz a substituição desses dois MOSFETs aqui, que estavam em curto, tá? E a gente vai testar agora pra ver se a placa vai dar imagem. Antes de chamar a Liz pra gente poder fazer o vídeo, eu já tinha iniciado a análise do equipamento. Ah, porque aqui o povo aqui é rápido, gente. Se a gente bombear, a gente já perde algumas partes. E eu já tinha feito a troca desses dois componentes aqui, né? Então vamos ver ali se ela vai dar imagem. E aí eu vou montar o equipamento. E aí, Júnior? Então, tô ligando aqui, tá? O equipamento. Tô ligando sem o dissipador, pessoal, porque é um teste rápido, só preciso saber se ela vai dar vídeo. Inclusive, tô com o dedo aqui em cima, tá? O Dai. Você coloca o dedo aí pra saber se vai apresentar sobreaquecimento? Exatamente. Também. Eu já dei imagem. Tá? Então, Dai começa a aquecer um pouco mais, né? Mas eu... Tolerável aqui. Então, vou desligar. Vou montar agora o dissipador e fazer um teste nela. Então, os testes que a gente faz de desempenho, pra ver se o equipamento vai perder vídeo ou não. O principal sintoma dela qual era, Júnior? Curiosamente, chegou falando que o equipamento dava imagem, tá? Porém, é impossível dar imagem com esses dois componentes em curto. Que eram os componentes que estavam... Os mosfetes que estavam em curto e que eu já fiz a troca. Ainda nem limpei ainda, ó. Tá até com fluxo, né? Tá com fluxo ainda. Então, fiz a troca deles aqui. E agora eu vou montar o dissipador pra ver se ela vai dar imagem... Se ela vai instalar o drive, desculpa. Beleza. Uma coisa é dar imagem na BIOS, tá? Outra coisa é o sistema subir e carregar o drive. Beleza. E aí, Júnior? Então, já montei o dissipador, tá? Botei a pasta térmica. E agora eu tô fazendo o teste. O equipamento tá dando imagem, instalou o drive, tá? Deixa eu minimizar aqui pra mostrar pra vocês. Aí, ó. O dispositivo tá acionando corretamente. Drive instalado, tá? É a GTX 950 Ti. Esse drive aqui é o do da nossa APU, tá? Do processador integrado. Então, vamos voltar aqui pro nosso Univail Heavy. Teste? Em média, o teste demora... Dura em média quanto tempo, Júnior? Em média, aqui a gente deixa os equipamentos... Cerca de seis horas, sete horas, testando, né? Alguns casos específicos, a gente coloca menos tempo, né? Aí vai depender do defeito do equipamento. Se for um reparo, por exemplo, no VRM, por exemplo, a gente deixa um tempo um pouquinho maior pra saber se ele vai aguentar os picos, né? Que o teste exige, pra ver se não vai dar nenhum problema. E se o PWM ele vai aguentar também. Então, a gente faz esse teste aqui e deixa o equipamento testando. Mas, de uma regra geral, assim, em média, quatro horas de teste é suficiente pra gente saber se o equipamento ele não vai apresentar nenhum defeito. Que é tempo suficiente pra ele poder aquecer e apresentar algum defeito, né? Então, basicamente é isso. A gente deixa aqui testando e o equipamento tá reparado. Beleza, provavelmente eu vou voltar pra mostrar pra vocês quando o Júnior finalizar o teste, tá? E é claro que eu não vou ficar aqui quatro horas esperando, né? A gente vai cortar e depois a gente volta só mostrando, finalizando o vídeo mesmo. Até daqui a pouco, então, pessoal. Pessoal, tô voltando aqui no laboratório. O equipamento ficou algumas horas aí em testes. É, o equipamento ficou em volta de umas duas horas e pouquinho de teste, tá? Não sei se a gente pegou o horário naquela hora, mas era duas horas e pouco. Agora são cinco e onze. Equipamento aí sem apresentar defeito. Pronto pra ser liberado pro cliente. O Júnior vai, né, finalizar com o vídeo que a gente disponibiliza do equipamento funcionando, né não, Júnior? Exatamente. Agora vou gravar um vídeo e esse vídeo será enviado ao cliente, mostrando pra ele tudo que foi feito, tá? E é isso aí. Um equipamento mais um reparado com sucesso aqui na Unidade de Brasília. Isso. Vou mostrar pra vocês um equipamento que o Edgar tá iniciando o reparo em carcaça, né, Edgar? Vocês vão ver aqui. Bom, esse aqui é um notebook Lenovo. Ele é um G50 barra 80. Beleza. Vamos lá. É, às vezes os clientes eles acham que o valor que a gente cobra na recuperação, alguns clientes dizem, né, que é caro, né? Mas olha como esse daqui tá quebrado. Quebrou o suporte daqui, o daqui. Quebrou a estrutura que segura o parafuso por baixo. Esse lado aqui, ó. Tá mais crítico. O pedaço da carcaça. Quebrou aqui a parte da cobertura aqui da gravadora. Aqui embaixo. Não sei se foi o próprio cliente que tentou colar ou alguém que tentou fazer antes da gente. Mas tá cheio de cola super bondeira aqui. Eu vou ter que raspar tudo isso. Pra depois refazer aqui com resina. Você tem que raspar esse resíduo aí pra que a resina, né, cole adequadamente? Isso, isso. Senão vai ficar o volume aí também mais alto. Aí vai ficar uma coisa, um aspecto também feio, né? Mostra aqui. Dá pra ver aí. Foi, ficou. Todas as arruelinhas aqui dos parafusos quebraram. Elas estão aqui, ó. Presas na cobradice. Deixa eu ver se eu consigo focar. E elas soltaram da carcaça, né? Pô, quebrou tudo, né? Quebrou o portal. E quando a gente pegou o equipamento, a gente passou o orçamento só de um lado. A gente passou o valor de um lado quebrado. Mas quando a gente abriu, tá tudo quebrado. Então, ou seja, a gente passou o valor e vamos ter o dobro do trabalho pra recuperar. Aparentemente de fora o que a gente conseguia ver era essa parte aqui, tá? Que tava, né, quebrada. Tentaram colar com cola. Mas internamente tá bem mais danificado do que a gente imaginou, né? Lembrando que a gente não desmonta o equipamento pra passar o orçamento. Pois é, aí é isso. Vamos recuperar os dois lados. Tem que, aqui também no caso, por que quebrou, né? Porque eu digo que é um erro de projeto. Porque o movimento de abrir e fechar a tela acaba endurecendo a dobradice. Entendeu? Ou é erro de projeto ou é obsolescência programada. Que as coisas são feitas pra quebrar mesmo, né? Então, é isso. Vamos reparar. A gente tem que tirar a força das dobradices e não vai quebrar novamente a carcaça. E vai ser um trabalho infinito porque vai consertar e vai quebrar. Elas estão bem rígidas, né? Pelo que eu vi você forçando. Tá travado. A gente tem que botar muita força pra conseguir mexer um pouquinho só. Por isso que o plástico não suporta. Ok. Então, é isso. Vamos recuperar tudo aqui. Tirar a força das dobradiças, desmontar e mostrar o resultado final. Beleza. Gente, o Edgar já fez alguns procedimentos aqui, né, Edgar? Conseguiu recuperar a sua resina? Eu já coloquei a resina nesse ponto, nesse. Nesses quatro aqui, nesses dois, na verdade, né? E também, além de ter quebrado a parte inferior, também quebrou os dois suportes da parte superior, que são os parafusos que vêm por baixo da carcaça. Então, já tá resinado aqui, na parte superior e na parte inferior. Beleza. Agora eu vou só... Na verdade, eu vou ter que criar, né? Vou ter que criar uma borda pra cá e uma borda pra cá. Senão, o parafuso de baixo não vai sustentar quando for parafusado. Tá vendo que arrebentou tudo? Agora eu consegui focar. É, tá... Aqui, ó. Tá tudo arrebentado. Aqui deveria ter só um buraquinho de onde o parafuso... Encaixa. Vem por baixo. De baixo pra cima pra ser parafusado aqui. No caso, esse parafuso. E tá isso e esse estraga aí todo, né? É, aí eu tenho que fazer aqui um... Coloca... Derreter um plástico aqui, né? E fazer um acabamento nesse... Pra esses dois parafusos ficarem presos na carcaça e segurar de baixo pra cima. Hum, entendi. Seria, na verdade, um acabamento, né? Na verdade, é reconstruir o plástico aqui, quebrou e esfarelou. Olha aqui os pedaços, ó. Isso tudo aqui são os farelos daqui. É da carcaça. É. Aí eu vou derreter esse plástico aqui da carcaça de novo e vou moldar aqui da forma do parafuso novamente. Ah, entendi. É uma recuperação mesmo. De verdade. Quando ele chegar a finalizar, gente... Aí eu volto pra mostrar, né? Uhum. Tudo aí recuperado. Isso. Quando voltar, a gente já vai estar com o equipamento montado, praticamente. Hum, beleza. O suporte lá do leitor de CD também tava danificado. Você já colou, né? Ele já tá no lugar. Beleza. Estou andando aqui no laboratório. Edgar finalizou o reparo em carcaça, a recuperação, né, Edgar? Isso, ó. Vou mostrar aqui, ó. Esse lado aqui tava quebrado internamente. E esse aqui é o resultado final do lado que tava com o pedaço arrancado. A gente fez a resina por dentro, né? Fez esse acabamento aqui por fora. Lixamos aqui. Foi o máximo que deu pra fazer de uma carcaça quebrada. Da recuperação, né? Não ficou tão feio. Ficou, na minha opinião, bem bom. Aqui tá o resultado final aqui do abrir e fechar do equipamento. Normalmente ficou... Se você olhar lateralmente, você vai ver que tá bem fechadinho. Pra perceber? Uhum. Esse aqui é o lado quebrado. O lado que tava arrebentado mesmo, ó. Olha o alinhamento aí da carcaça. Inclusive o leitor de CD também tava danificado, né? Sim, sim. A base, na verdade. Tudo quebrado. Se você olhar aqui por cima, você vai conseguir ver o alinhamento também da carcaça. Uhum. É isso. Perfeito. A carcaça ficou boa. Ela ficou bem resistente, na verdade. Ficou bacana. Sobre a dobradiça, tirou aquela... A gente tirou um pouco da força, porém, essa tela é uma tela pesada. Se a gente tirar muito, ela fica caindo. Ah, não tem... não consegue dar sustentação, né? A gente tem que deixar com a rigidez original, senão ela fica caindo. Uhum. Então, o equipamento aí com a carcaça reparada. Liberar o vídeo, né? Pro cliente mostrando. As fotos também já foram tiradas. Ah, só um detalhe aqui. Beleza. Esse equipamento, ele é um equipamento que teve a carcaça reparada. Uhum. Você concorda comigo que a carcaça original quebrou? Sim. Então, a reparada pode quebrar da mesma forma, né? Sim. Então, qual que é a dica? Você... até o computador novo, né? Abrir e fechar a tela segurando aqui, ó. No meio da tela. Porque você distribui a força entre as duas dobradiças. Porque eu percebo muitas pessoas vêm abrir o equipamento aqui. Só com uma mão, por exemplo, às vezes. Se você consegue filmar aqui, ó, a linha da tela. Quando eu pego a tela pelo canto, ó, ela retorce, tá vendo? Sim. Isso aqui até danifica a tela. Uhum. Então, o ideal é você ou com as duas mãos ou aqui no centro. Beleza. Beleza? Os maus hábitos aí, gente. Vamos cuidar direito dos equipamentos, tá? Também porque o mau uso... A maioria das vezes danifica, assim, carcaça danificada, na maioria das vezes é mau uso, né, Edgar? Às vezes a gente abrir, às vezes cair também. Especificamente aqui é o projeto, o erro do pano. Aham. Tanto o Lenovo, quanto algumas máquinas da Dell também, que é a dobradiça. Quanto mais você abre e fecha, mais ela aperta. Hum. Então, é um erro do projeto mesmo. Beleza. Mais um equipamento reparado. Com sucesso. Só liberar porque eu lide. Beleza. Até mais. Até. Então, pessoal, nossos técnicos aí finalizaram, né, os equipamentos com sucesso. Nossa, reparem pra cá essa nossa placa de vídeo. É isso aí. Se você tem alguma dúvida, quer mandar seu equipamento aqui pra Unidade de Brasília, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, tanto Facebook como Instagram. Tanto eu como a Ana respondemos, né, as mensagens direcionadas aqui pra Unidade de Brasília nas nossas redes sociais. Ou então entre em contato com a gente também pelo site Getech, da Getech Informática, que uma das atendentes vão direcionar vocês aqui pra Unidade de Brasília. Envia seu equipamento. Aproveita que a nossa fila tá bem pequena. Nosso prazo de reparo tá de um a dois dias úteis. Você que é daqui das proximidades de Brasília, traz seu equipamento aqui na Unidade. Vem tomar um cafezinho comigo e com a Ana que a gente vai estar aqui esperando vocês, tá bom? E é isso aí. Vem pra Getech que a gente tá te aguardando. Até mais. Vem pra Getech que a gente tá te aguardando.